Bem-vindo à nossa live de hoje, que nós vamos falar sobre os quatro elementos da natureza influenciando no design de parede. Então, fica aqui comigo que eu vou te dizer quais são esses quatro elementos básicos da natureza, como usar esses elementos, todos esses... essa maneira natural de se inspirar nesses elementos, também fazer com que a gente consiga biomimetizar esses elementos junto ao design de parede e também, claro que eu vou te dar um desafio e se prepara, criatura, porque hoje essa live vai ser demais. Então, eu quero já te falar sobre esses quatro elementos da natureza e também o que é biomimética. Então, a gente vai falar sobre esse assunto hoje. Eu sou Rodrigo Pontes, design de parede há mais de 16 anos e quero, sim, dividir com você toda a minha experiência, todas as minhas... todo o momento que eu tive de design de parede, momentos bons, momentos de desespero, momentos de alegria, momentos também de ter que resolver alguma situação no meio do projeto. Então, isso tudo a gente consegue dividir aqui no nosso Paredes a Cores. Bom? E eu já vou começar a falar sobre esses quatro elementos, que são água, terra, fogo e ar. Sabemos que esses quatro elementos são inspiradores para a nossa vida. Creio eu que você, em algum momento da sua vida, já se deu conta de que algum desses elementos venha influenciar o seu presente de hoje, né? Ou o seu presente de hoje, a ideia. O seu presente. E aí, trazendo os dias de hoje, as suas convicções, trazer conclusões e, assim, a mesma coisa no design de parede. Nós vamos usar esses elementos para tornar o nosso design de parede muito mais chique, muito mais cheio de identidade e com o registro da nossa marca. Que a gente tenha a marca no nosso projeto, na nossa pintura, naquilo que a gente realmente faz para que a gente consiga realmente tornar o nosso trabalho, aquilo, ou a nossa terapia, ou o nosso processo de criação, seja cada vez mais ligado ao que a gente se conhece, ao que a gente tem de controle emocional, controle psicológico. E também a gente traz isso, várias coisas que o próprio elemento que a gente escolhe, né? Ou seja ele... Eita! Desculpa! Seja ele água, terra, fogo e ar. Então, a gente vai trazer todos esses elementos aqui para que a gente realmente entenda qual é essa importância de cada elemento, porque a gente pode perceber que nós somos... A maior parte do nosso corpo é água. Então, olha a necessidade que a gente tem de conhecer esses elementos. Às vezes a gente não dá muita importância porque... Ah, é água, tá? É terra, é ar, é fogo. E aí? Essas coisas já existem desde quando eu nasci, não vejo diferença nenhuma, mas fica sem beber água para você ver que resultado vai dar. Fica sem ter esse contato com a terra, fica com o ar poluído, sabe? Fica sem o calor. Então, a gente tem que ter todas essas temperanças, porque o ar, também o vento relacionado, quando a gente está com calor, a gente tem o vento para refrescar a gente. Se a gente está com frio, a gente tem o fogo. E olha os elementos que a gente acaba se encontrando e muitas vezes a gente não dá esse valor, porque para a gente, por estar no nosso cotidiano, a gente acha que é totalmente algo já simples, ou algo, sei lá, virou banal. E não é. A gente só vê que algo é realmente valoroso para a gente, e tem essa valia, é quando a gente ou tem ele meio não tão saudável, como o ar, muitas vezes poluído, ou a falta dele, como a gente vê em relação à água. Quantas vezes a gente vê em matérias, e às vezes, até mesmo na nossa cidade, pode ter algum momento que não tem água. E quando a gente fica sem água, sei lá, uma hora, duas horas, a gente já fica desesperado. Imagina quem não tem isso com um acesso tão fácil. Então, por que eu estou te dizendo isso, e o que isso tem em relação ao nosso design de parede? Vou te falar já já. Porque eu quero te falar um pouquinho também sobre essas características, e como a gente pode aplicá-las no design de parede. Então, cada elemento, a gente vai falar aqui, e eu vou te mostrar como a gente pode trabalhar esses elementos no design de parede. Então, fica comigo, porque eu sei que, olha, tem coisas que você vai pensar assim, nossa, me ajudou muito, porque eu vou destravar, muitas coisas da sua imaginação, você vai destravar cada vez mais que você for conhecendo sobre esses elementos, e conseguindo relacioná-los ao nosso design de parede. Aquilo que você se propõe a ir fazer na sua casa, sabendo da característica de cada um, cada um do que pertence ao cômodo, por exemplo, o quarto do filho, o quarto do casal, a sala, que é um ambiente em comum, a cozinha, que muitas vezes é muito mais dominada, né, por você. E aí a gente tem essas possibilidades, a gente tem essas possibilidades de usar esses elementos de forma muito mais próxima da gente. Então, vamos ver a cada elemento, a gente vai falar agora um pouquinho sobre eles. O que significa a água? Inclusive, eu vou beber a minha água, que eu deixei longe hoje. Tenho que beber. A água, ela traz essa coisa da fluidez, da flexibilidade. Vou até pegar a água aqui pra você ver, ó. Tá vendo? A água tem movimento, a água tem transparência, a água tem leveza, né, dependendo da quantidade dela, a força que ela tem, a presença que ela tem, e a importância. E a gente pode fazer com que essa, essa, esse elemento água, ele seja muito mais apurado quando a gente entende que ele está relacionado às emoções. Como que ele está relacionado ao nosso emocional, ao nosso momento de, de trazer à tona aquilo que está nos nossos sentimentos. Então, eu não sei se você já percebeu isso, que quando as nossas emoções, né, a gente está totalmente ali, a gente acha que está 100%, né? Eu não sei você, porque eu sou sensível demais. Qualquer coisinha eu já estou chorando, qualquer coisinha eu já estou, já olhando assim, eu falei, se alguém olhou pra mim de alguma forma, eu achei que foi alguma coisa, eu já estou já derretendo. E a gente sabe que, se eu pego um copo d'água, né, vamos dizer assim, um copo desse de água, e pego algo sujo, né? Ou melhor, nem precisa ser sujo. Eu posso pegar uma gotinha de café e colocar aqui, uma gotidade de café. Ou pegar um detergente e colocar aqui. Ela não vai ser mais pura. Assim é a nossa emoção. Qual é o seu nível emocional? Qual é o seu nível de contaminação, né? De se permitir contaminar pelo emocional ou até mesmo se defender pelo emocional? Então, a gente tem que trazer isso também à tona, à tona pra gente. Porque quando a gente se conhece, digamos que, ah, eu sou mais, eu já me identifiquei, Rodrigo, com o primeiro elemento, que é a água. Eu sou emocional, muito mais emocional, né? Essa coisa que tudo leva pra esse lado. Então, a gente tem que trabalhar isso no design de parede de uma forma como a gente pode usar um pouquinho de um equilíbrio dentro desses elementos que a gente vai falar aqui pra que a gente consiga equilibrar todos esses todos esses cômodos, vamos dizer assim, que tem aí dentro da sua alma que precisam ser arrumados. E o design de parede possibilita muito isso porque, além dele ser algo bonito, algo artístico, ele também é terapêutico. Então, a gente vai trabalhar isso também no nosso design de parede. Terra, né? A terra tá relacionada a todos os animais, árvores, montanhas, a gente tem também cavernas, pedras, plantas, flores, raízes e tantos outros elementos que estão relacionados à terra e não só à terra em si, né? Não vamos pegar uma pá de terra e olha, esse é o elemento terra. Não, a terra é muita coisa, né? Então, a gente pode realmente estar usufruindo de tudo que é da terra, sobre a terra ou sob a terra, né? Até pedras preciosas, se você quiser se inspirar em pedras preciosas, se você usar de parede, está relacionado à terra. Então, olha que riqueza que é da gente conhecer esses elementos. o fogo, ele vem para mostrar esse lado de luz, de calor, né? Então, a gente tem, independentemente da quantidade de fogo, vamos dizer assim, quando falta uma luz na nossa casa, energia, a gente acende uma vela, essa vela, se ela estiver acesa junto com a luz, ela não é nada, ela é só um elementozinho ali, simbólico, porque já está tudo muito claro, ou se a gente acende ela durante o dia. Então, a gente sabe que não vai fazer diferença nenhuma, mas se ela está no meio de um breu, como é valiosa a sua atuação, a sua presença ali, né? A vela, ela pode tomar chama deste tamanzinho, mas que bom que tem essa vela desse tamanho, porque vai iluminar uma escuridão, que você não vai iluminar tudo, talvez, dependendo do tamanho do seu cômodo, mas você vai conseguir andar, você vai conseguir caminhar, você vai conseguir ir ao lugar que você necessita naquele momento. Assim é a gente. Quantas vezes você pode levar uma pessoa para um lugar, para um caminho, por um caminho que você soube desbravar para essa pessoa através do elemento fogo. Então, a gente tem isso, que traz a luz, então, olha como é rico a gente trazer mais esse elemento para o nosso design de parede. E também está ligado ao nosso corpo, o nosso corpo possui calor e isso faz com que a gente seja mais, como eu posso dizer, tenha consciência de que o fogo está ligado à coragem, à transformação, à atitude, à paixão, muito caliente, o vigor e também a vitalidade, ou seja, a vida. A vida também é gerada por isso. Quando a gente tem o elemento fogo, a gente vê que o elemento fogo ele é muito, como que eu posso dizer, ele é muito presente em muitas situações da nossa vida, principalmente quando a gente quer dar uma ênfase a alguma coisa ou a gente quer trazer realmente uma presença maior não só visual da luz, mas também do calor. Uma lareira, a gente, quando a gente acende uma lareira, ela tem todo um contexto na lareira. Primeiro, que é bela, ela é muito bonita uma lareira. Segundo, vai aquecer. Terceiro, vai iluminar. Quarto, também vai dar aquele clima. E aí o resto deixa com de fio, meu amor. Então a gente tem esses elementos que traz isso também ao nosso contexto hoje de design de parede. Então você pode usar até as chamas, o movimento das chamas, as cores que tem, a gente pode estar usando o nosso design de parede de uma forma muito mais cheia de identidade e também com propriedade. você sabe porque você está fazendo aquilo e se aquilo vai ficar legal ou não. E a gente chega para o ar que está relacionado à brisa, ao vento e principalmente ao ar que a gente respira, o oxigênio. Então assim, a gente sem ar, eu nunca experimentei, graças ao meu bom Deus, eu nunca experimentei essa situação de me faltar ar. Mas eu creio e acredito que isso é uma das piores coisas para o ser humano porque nós somos o sopro da vida. Então, a gente foi gerado e a gente foi nos soprado o sopro da vida. Então isso é muito, para mim, isso é muito enriquecedor. Eu gosto muito do ar porque como ele está relacionado aos assuntos de conhecimento, de memória, aprendizado, criação, imaginação, eu sou totalmente criativo, você me conhece, ou está me conhecendo agora, muito prazer, Rodrigo Poulos, e eu me permito muito a ser tomado, atingido e ser realmente envolvido por esse elemento ar porque me traz essa questão da criação, da imaginação, eu me permiti ir para um lugar onde eu não sei como que vai ser esse caminho. Então, eu sei que eu quero chegar em algum lugar, eu quero chegar em um design de parede super legal, que seja a cara da pessoa, mas eu preciso me abrir à criação, à inspiração, eu preciso estudar sobre isso, como a gente está fazendo aqui, isso é estudo, a gente usar de todos esses conceitos que a gente está aqui, isso está muito ligado ao ar, a gente está aprendendo, a gente está buscando, a gente está memorizando, a gente não memoriza tudo, a gente não tem como ler um livro e guardar tudo naquele livro, mas a gente vai registrar aquilo que a gente realmente nos chamou atenção, ou às vezes nem é naquele momento que a gente vai estar com aquela informação estartada, mas daqui um ano, dois anos, três anos, ou uma semana, dois dias, a gente vai ser tocado por alguma coisa que vai nos lembrar daquele livro, daquela situação e a gente vai resolver estas paradas de criação, tá bom? Então, isso a gente pode se permitir a usar esses quatro elementos, você já deve ter se identificado com algum desses elementos e isso também nos favorece muito para quando a gente vai fazer um design de parede para outra pessoa, né? Quando a gente tem um cliente, quando a gente tem alguém da família que às vezes você quer dar um presente e aí você pode dar uma pintura, às vezes você é convidado para algum projeto de parceria e aí você pode também estar estudando esses locais, isso nos possibilita a gente enriquecer muito. Enriquecer o nosso conhecimento, enriquecer a nossa prática, enriquecer o nosso design de parede de forma muito mais responsável e eu digo também até amorosa, porque quando a gente tem esse cuidado de ouvir o cliente ou mesmo quando eu quero alguma coisa, por exemplo, minha mãe quer alguma coisa, uma parede, minha mãe adora, e aí eu tenho que escutar, escutar o que ela quer na casa, mesmo sendo da gente, mas é ela que quer, então eu tenho que saber o que ela quer, qual ela gosta, aí ela fala, ah não, o que você quiser, você faz, porque não, eu não quero só o que eu quero, porque aí às vezes também o que eu quero, está tão aqui já dentro de mim, que não vai ser a cara dela, eu vou trazer para o meu lado, bebeu e aí, não tem essa coisa de, ah, porque você faz, é bonito e eu vou confiar no seu gosto, não, é bom que a gente tenha essa, esse momento, né, de ouvir o outro, então isso é interessante, tá bom? E eu quero falar também sobre a biomimética, que é um termo que está relacionado à biofilia, que foi um assunto que eu já falei aqui, numa live, então se você não assistiu, assista, pela mortelos, assista porque biofilia é um assunto super legal, é um assunto que você vai entender muita coisa em relação à natureza com a sua casa, a conexão da sua vida, da sua história com a natureza, quer saber mais? Vai ter que assistir a live da biofilia, tá bom? E agora eu vou falar um pouquinho da biomimética, que na arquitetura é muito utilizado nas formas e padrões como a natureza e inspiração, né? A gente sabe que a indústria, ela vem cada vez mais tomando, né? Uma proporção muito grande dentro dos nossos lares. Mas a gente tem um grupo também que você também está nesse grupo, de que a gente não quer só tornar as coisas industriais, né? A gente não quer deixar só que a indústria, né? As coisas que são voltadas a como que eu posso dizer? As coisas mais frias, né? Mais tecnológicas e tudo, mas que a gente consiga trazer algo mais natural, mais rústico, mais orgânico, mais próximo da nossa natureza como ser humano, né? A nossa relação com a casa, a nossa relação com o quintal. Porque você pode fazer um design de parede até no muro da sua casa, até no muro do quintal, ou de repente você tem uma outra casa no quintal, um ateliê, ou você tem uma garagem, essa garagem está sem graça, você pode fazer um design de parede ali e trazer essa questão da natureza para esse ambiente. Então, olha, não perde tempo que você olha as ideias que eu estou te dando, tá bom? Então, cada vez mais a gente traz essa ideia, principalmente aqui no design de parede, para o Paredes a Cores, a gente vem sempre falando muito isso, de trazer identidade, de trazer mais vida, de trazer movimento, né? Para a gente não perder essa ligação que a gente tem com o meio ambiente, tá bom? E aí, os quatro elementos e a biomimética, elas são estilos de pintura no design de parede que a gente quer trazer, unir, né? Isso para que você consiga enriquecer a sua criatividade, enriquecer as suas inspirações, enriquecer o seu design de parede de uma forma que você olha e fala, olha, não é só pintura, não é só tinta, não é só forma, né? não é só risco e rabisco, mas tem totalmente uma complexidade nisso que não é só, ah, eu não fiz lá uma forma orgânica amarela, eu não fiz uma folha estilizada, uma costela de adão e pronto, acabou. Não, a gente tem uma ideia, a gente sabe o porquê daquilo ali, o porquê dessa composição. Então, isso faz com que a gente realmente consiga enriquecer o nosso planejamento para o designer de parede como também o nosso, a nossa execução. Então, isso traz um processo de desde o início, né? Do designer de parede quando você quer planejar, depois, tem o seu momento de planejamento, tem o seu momento de briefing, tem o seu momento de ficha técnica, tem o seu momento de pré-produção, que é quando você organiza as coisas, a própria produção e quando você vai entregar, né? Ou até sim entregar o designer de parede, né? Quando você olha e fala, olha, foi eu que fiz no meu quarto o meu designer de parede. Isso faz com que a gente realmente tenha uma outra experiência com a nossa vida. Esses quatro elementos que a gente fala, não é você pegar, por exemplo, ah, eu identifiquei muito com a terra. Não é só você pegar e desenhar uma árvore na parede e estar relacionado até, então, ah, eu vou desenhar isso aqui. mas eu não, eu tenho que desenhar uma árvore bem perfeita, uma árvore bem, né, com caule, com o desenho das cascas, folhinha por folhinha. A biomimética, ela, 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 traz para a gente essa relação com a natureza, essa inspiração e essas referências com a natureza, que a gente não precisa desenhar uma árvore como ela realmente é. você pode fazer traços que lembram a árvore, você pode usar cores que representam a árvore e aí você tem esse, esse, esse momento de liberdade para que você não se, se prenda ao realismo. Porque, às vezes, tem pessoas que gostam do realismo e sabem fazer o realismo, mas você, como, não sabe fazer o, se você é do grupo que não sabe fazer o realismo, isso não quer dizer que você não deve fazer o seu design de parede com uma árvore. Por quê? Porque talvez o seu estilo não seja o realismo. Talvez o seu estilo seja algo mais moderno, mais contemporâneo, seja algo mais, é, é, mais orgânico, sabe? Algo que tem um estilo relacionado com você total e isso faz com que o seu trabalho se destaque muito mais do que, às vezes, aquela pessoa que faz realista. Então, se atenta a isso, não deixa que esses bloqueios que a gente acaba tendo e criando na nossa cabeça porque, ah, o meu não é igual de fulano, o meu não é igual de ciclano. Não é questão de igual, é questão do seu ser, do seu jeito, né? Saber realmente fazer da forma que você tem essa capacidade de fazer e, claro, melhorar cada vez mais. Não é preciso, também, a gente ter uma, uma planta dentro de casa ou várias plantas dentro de casa. Eu gosto muito de ter planta natural dentro de casa. se você não tiver essa possibilidade ou, de repente, não gosta de ter ou não pode ter fonte, né, dentro de casa com aquela agulha batendo e pedras e tantas outras coisas, você pode se inspirar nelas. Ó, eu sou, eu antigamente gostava muito de fonte. Gostava muito aquela coisinha da água que caia em mundo, aquela coisa toda. Só que, uma vez, foi numa campanha da fraternidade na igreja que a gente falava sobre água, né, sobre a conscientização do uso da água, que água é vida, até o tema era esse, água, acho que é, água é vida, alguma coisa assim. E a gente falou muito sobre isso e eu fui, isso eu era adolescente, no tempo de Barbacena, de Barbacena, há um bom tempo atrás. E aí, isso me trouxe uma conscientização tão grande em relação à água que eu não gosto de gastar água à toa, não gosto de jogar água fora, às vezes a gente está bebendo água, aí sobra um pouquinho, eu bebo aquele restinho ou quem está perto fala, bebe e não joga fora. Porque água é a nossa vida, né, a água, a gente é, como eu falei antes, a gente é constituído de 70% de água. Então, assim, e se a gente tem água potável, tanta gente gostaria de ter uma água para beber e não tem, bebe água suja, bebe água de açude, bebe água, sei lá, de onde, sabe? Então, se a gente tem esse privilégio, por que a gente não vai valorizar? E aí, por que eu estou te falando isso? Depois que eu tive, né, toda essa coisa da água e tudo, então, escovar o dente, tem que escovar o dente, abre a torneira, aí fecha, escova o dente, depois abre, chuveira é a mesma coisa, não deixar muito tempo. E aí, a fonte me traz uma ideia de desperdício, porque, assim, a sonoridade dela, que é uma água jurrando, né, uma água blum, 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 a água fica jurrando ali e, para mim, está gastando água. Então, assim, eu tenho essa sensação de que está gastando água. Então, assim, para algumas pessoas, o elemento água, o elemento em si, ele vai relaxar. Para mim, não vai. Para mim, vai me dar uma certa agitação, porque o meu consciente está achando, né, que aquilo ali é um desperdício de água. Então, assim, eu já tentei, mas eu não consegui. se eu gosto, mas eu gosto de água, eu gosto do elemento água, né, e aí, porque não tem essa coisa da fluidez e tudo, e aí eu gosto de fazer o quê? Então, eu me relaciono com a água na arte de forma pictória mesmo, né, então eu vou desenhar coisas com mais ondas, com mais movimento, ou até as cores também que relacionam a água. Isso é interessante, porque a gente acaba trazendo uma outra atmosfera, tanto de elementos, quanto também de cores, para o nosso design de parede. Então, isso a gente torna muito mais fácil, muito mais rico, para quando a gente vai criar e produzir algum tipo de projeto que a gente está envolvendo esses elementos, né. E aí, conhecer esses significados, né, de cada elemento, saber quais são esses elementos, saber qual é a influência deles na nossa vida, isso é uma grande oportunidade da gente melhorar o nosso design de parede, é uma grande oportunidade da gente tornar o nosso design de parede mais profissional, e também mais, vamos dizer assim, ele vai chegar mais rápido nas pessoas, ele vai chegar mais rápido naquele que foi na sua casa, aquele que vê, de repente, igual eu estou aqui nessa live contigo. Eu sempre priorizo fazer, confundo, essa parede, que é uma parede de pintura orgânica, que cada vez eu faço, não sei se você já percebeu isso, cada vez eu faço um pedacinho, porque eu tenho essa fluidez, eu tenho essa fluidez de imagem, de composição, mesmo sendo com elementos terra, mas eu tenho essa forma orgânica, que é uma forma que está flutuando, mas você vê que ela é orgânica, e aí ela não tem aquela coisa tão retinha, e aí eu trago isso de forma muito mais fluida, para que a gente consiga resolver bastante coisa. Aqui também, a gente pode se inspirar nessas formas da natureza, que a gente vem falando aqui, tanto desses quatro elementos, para a gente tornar o nosso design de parede mais belo, com mais referências, porque o que na natureza a gente tem, é assim, o que a gente tem de riqueza na natureza para inspirar a gente é fora do normal. Porque se você for olhar tendências, se você for olhar ideias, muitas coisas são relacionadas à natureza, seja na cor, seja na textura, seja na escolha da paleta, em algum desenho até, ou até comportamento, a natureza está presente. E nós somos, estamos, né, no meio ambiente. Então, isso é interessante da gente estar atentos a isso. Tá bom? E aí, eu quero te dar exemplos de biomimética que foi um, ó, o primeiro exemplo que eu posso te dar foi aquele olho que eu pintei, aquele design de parede que eu pintei com tema oftalmológico, lá no centro oftalmológico daqui na minha cidade, que eu poderia fazer somente um olho, né, a ideia do projeto era um olho, queremos um olho no centro oftalmológico. Beleza. Só que eu não gosto de fazer as coisas por fazer. Eu poderia chegar lá e falar assim, ó, gente, meu cabelo tá todo doido. Acho que eu estou com muita energia. Meu cabelo tá todo malucão. Eu poderia muito bem chegar lá e falar assim, olha, é onde que vocês querem o olho? Ah, nessa parede, beleza, vamos fazer. Desenhar o olho, meter o pé e pronto. Mas não. Eu quis gastar tempo, eu quis gastar meu momento de criatividade, eu conversei com várias pessoas, porque eu queria também a participação dessa dessas pessoas para que a gente pudesse ter um maior aproveitamento e envolver essas pessoas, meu Deus, cabelo chato, envolver essas pessoas no projeto porque a gente tem outras ideias, a gente tem outras coisas que as pessoas acabam contribuindo. e aí, como a gente o centro oftalmológico fica no centro de Rio das Ostras, a nossa cidade é uma cidade que antes era chamada Terra dos Peixes e tudo em relação com o pescador, então eu quis trazer um pouco da cultura e da história de Rio das Ostras para o centro oftalmológico. e aí eu fiz o peixe com o formato de peixe, a silhueta lembrando um peixe, a fluidez também lembrando as ondas do mar, então assim, olha como eu consigo usar da biobimética no meu design de parede, às vezes as pessoas acham, olha que ideia legal, olha que bacana esse trabalho ou se não, não entende nada, mas quando você tem esses conceitos e você acaba mostrando para as pessoas que é além de uma pintura, além de um momento de ir lá desenhar e pronto, as pessoas começam a ser mais sensíveis àquilo que elas estão tendo ao redor delas, então saber que a gente também é contribuinte para a formação das pessoas, então você é contribuinte para a minha formação, eu não sei tudo de design de parede, eu sei, um bocado de coisa e eu estou te passando isso e você, se não acreditas em mim, pode olhar os nossos conteúdos, eu e você, você e eu, pode olhar os meus conteúdos aí, que eu vou dividindo com você as coisas que eu já vivi há mais desses 16 anos, então assim, não precisa perguntar a minha idade, tá bom? Eu comecei no vinho, comecei no vinho, e aí a gente consegue usar dos nossos conhecimentos para contribuir para o conhecimento do outro, então como você contribui com o meu conhecimento, eu contribuo com o meu conhecimento contigo, então, você tem dúvida, você tem pergunta, tem alguma experiência, coloca aqui nos conteúdos, nos comentários, né, nos conteúdos, porque aí a gente consegue trocar ideias, trocar informações, trocar aprendizados e também experiências, isso é importante para que a gente realmente saiba que usar daquilo que a gente tem ao nosso favor é muito mais prazeroso do que a gente estar guardando as coisas que a gente conquistou na vida, né, quanto mais a gente divide, mais a gente tem, tá bom? E aí eu quero também usar esses conceitos, proposta do uso dos conceitos de quatro elementos para formas, então assim, a gente pode usar água, eu posso usar pra imitar as ondas do mar, então eu posso usar o elemento água, eu quero usar o elemento água na minha parede, gosto muito, identifico, então você pode fazer ondas, você pode fazer peixes, você pode fazer frutos do mar, olha pra cozinha, que legal, se você fazer, hum, adorei, se você tem uma casa na praia e quiser de repente ir numa sala fazer um design de parede com uma estrela do mar, com peixe, hum, gostei da ideia, a cor você pode usar azul, pode usar verde, água, branco, pode usar até um tom de terra, terra não, areia, porque aí assim, como a areia do mar é mais clarinha, você pode também usar um pouquinho de ó, aí você já une dois alimentos, água e terra, se você quiser usar o elemento terra, falando, né, da areia, você pode também estar usando folhas, árvores, você pode estar usando pedra, e tantas outras coisas que estejam relacionadas a terra, a terra, tá bom? O ar, você pode inserir o próprio movimento, né, tipo, eu já fiz algumas folhagens, e aí eu uni na folhagem o elemento terra, digamos aqui, essa folha aqui, é um elemento terra, mas também é um elemento ar, porque ela não está reta, dura, parada, ela tem um movimento, tá vendo? Então, eu uso o movimento ar junto com o elemento terra, então a gente deixa o nosso trabalho muito mais complexo, muito mais, também, coerente, né, com aquilo que a gente quer dar em relação ao movimento, tá bom? Aqui também a gente pode estar usando para esses elementos paletas de cores, né, a gente pode, de repente, fazer essa relação, você pode imaginar assim, ah, eu tenho uma, sei lá, quero trabalhar com o elemento terra, vou usar algum desenho, mas eu só vou usar um desenho assim, de silhueta ou de contorno. O que você pode fazer é usar uma cor que remeta a terra também. Então, aqui eu usei um elemento mais ocre para dar esse elemento terra, porque tem folhas, né, e tudo, então a gente acaba trazendo um pouco desse elemento terra também na cor, tanto marrom, quanto verde, quanto azul, que eu disse, a gente pode fazer, tá bom? Em relação a dinheiro, você não precisa ter essa preocupação, ai, que mosquito, ai, que mosquito, tinha que ir chato. Então, ai, a gente não, deve ser um elemento, ele é um elemento ar, e aí ele tá aqui, ó, no meu elemento terra, que é o meu corpo. Ai, e aí, a gente pode ter essa relação com o dinheiro, como a gente pode inserir esses elementos no nosso design de parede, isso não vai mudar em nada em relação ao dinheiro, porque o material que você vai usar, você, a não ser assim que você queira algo muito mirabolante, realmente, aí a gente tem que estudar, a gente tem que trabalhar, uma possibilidade de um negócio ficar mais barato, ou você tem um dinheiro pra investir nessa parte, a gente investe e a gente faz o que a gente quiser, tá bom? mas isso não vai, em relação ao seu design de parede, encarecer, e pelo contrário, se você for fazer um design de parede pra, né, um cliente, pra alguém que pediu você pra fazer ideia, você pode colocar esses elementos e isso enriquecer o seu trabalho, enriquecer o conceito e a defesa que você vai fazer dele, olha, pelo segundo briefing que você me deu, os elementos que você me falou, as coisas que você gosta, eu elaborei esse projeto, assim, assim, assado, por causa disso, disso e disso, usando o elemento tal, 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 porque eu vi que você é voltado pra esse elemento, então a gente tem que equilibrar isso, então isso é importante, então, né, tempo, calma, credo, calma, vamos ter um momento de calma, a gente anda muito corrido, não é mesmo, tudo isso que a gente tá vivendo, mas a gente, é, está muito aflorado ainda essa questão do tempo, na gente, a gente tem que fazer um monte de coisa no meio tempo e no momento só e no dia só e a gente tem que fazer, então, pra você colocar isso tudo em prática, você não precisa fazer isso tudo de uma vez só, você faz isso aos poucos, é gradativamente, tá, eu não tenho meus conhecimentos, esses que eu divido com você e tantos outros, né, que eu possuo, que eu acabo aprendendo também e agregando, não é de um dia pro outro, então, como eu falei, eu comecei cedo, eu sempre me interessei muito cedo por arte, e eu sou um artista nato, então, assim, a arte sempre teve em mim de uma forma muito, olha, eu tô aqui, vamos fazer? Vamos? E pronto, não é aquela coisa tão assustadora de tipo, ah, mas eu tenho que ver isso, tenho que ver aquilo e aos poucos eu fui aprimorando, então, isso é interessante da gente pensar, né, e que essa parte teórica que a gente tá fazendo aqui, que a gente tá tendo essas conversas, isso vai fazer com que o seu alicerce da prática seja muito mais firme, né, porque quando você for ou questionado ou, de repente, alguém vai te perguntar alguma coisa, é, porque tem aqueles questionamentos que é realmente de interesse, né, da pessoa aprender, e tem aqueles questionamentos que são mais desconfortáveis, então, se você tiver algum desses dois, você vai saber lidar com isso de forma muito sábia, né, então, te garanto que você vai, não vai se arrepender. Tá bom? Usar esses elementos com muito exagero no nosso design de parede não é legal. Por quê? Porque a gente não consegue o equilíbrio, então, na nossa vida, tudo tem que ter equilíbrio, né, nada de mais e nem de menos. Então, a gente pode tornar isso de forma mais harmoniosa. Então, usar esses elementos, dificilmente, ou você pode até usar os quatro elementos na mesma parede, mas você pode ter que saber dosar isso muito, muito certo para você não ocorrer nada de ruim em relação a desconforto visual, né, ou até psicológico. Então, por exemplo, se você for usar o elemento fogo no ambiente, você não vai encher a parede de... Eu até estou imaginando aqui. Você não vai encher a parede de... De chamas, né, eu fico olhando para a parede imaginando aqui. Você não vai olhar para a parede e encher ela de chama vermelha, amarela e laranja e está muito bom rock and roll você doideira aí, ou! Mas você está procurando, a não ser que você esteja realmente procurando isso. Agitação, calor, e vamos lá, paixão, e vamos. Mas se você quer uma coisa que tem relação com o fogo, mas uma coisa mais branda, vamos dizer assim, vamos com calma, tá bom? A gente vai usando esse equilíbrio das cores, equilíbrio das formas no design de parede sem exageros, tá bom? E, claro, o momento, a maneira certa de usar é usar com sabedoria. Usar desses conceitos que a gente está conversando aqui para a aplicabilidade dessas pinturas da parede, desse design de parede ser um design totalmente ou pelo menos a maior parte dele sendo algo que realmente você alcançou o objetivo que você queria. E cada dia, cada momento, a gente vai conseguindo mais e mais, tá bom? E a gente não precisa se preocupar com essas formas mais práticas em relação à perfeição daquele elemento que a gente está copiando, aquele elemento que a gente tem como inspiração. Inspiração é diferente de cópia, né? Quando a gente tem uma máquina de xerco, a gente tira uma cópia. Às vezes, já nem fica igual, porque é uma cópia, não é uma réplica, né? Mas é uma cópia, tipo, pode ser preta e branca, ou, melhor, preta, que tem o branco da folha, ou pode ser colorida, mas a gente não precisa ter essa preocupação toda com aquele elemento que tem que ser idêntico. Não, você pode usar a inspiração. Inspiração está muito longe do que realmente a gente, às vezes, está realizando. Então, quando você quer se inspirar na minha parede, você não precisa fazer igual à minha parede. Então, assim, a minha inspiração é ter folhas, ter um ocre, ter esse azul mais petróleo. Então, assim, eu tenho essa inspiração, eu quero ter isso daí e vou conseguir fazer um trabalho totalmente longe do que eu vi, mas com essa inspiração. Então, a gente tem que estar muito atento a isso. E, a gente recapitula tudo o que a gente falou aqui, porque é importante da gente dar import... Olha só o que eu ia falar. É importante dar importância. É importante a gente estar atentos a esses elementos que a gente estudou e dividiu aqui hoje, a gente compartilhou, porque a gente tem esse aprendizado de que podemos nos inspirar nas formas da natureza, o que a natureza nos oferece de forma, de cor, de movimento. Então, é a biomimética que a gente falou. Cada elemento que a gente fez, terra, fogo, ar, água, esses elementos que são inspiradores e são elementos que nos fazem uma ligação muito íntima com o nosso real conhecimento, nosso autoconhecimento, a nossa maneira de ser. Então, isso é importante da gente estar também frisando e motivando as nossas capacidades humanas, sejam elas facultativas, sejam elas práticas, sejam elas emocionais, né? E de acordo com esses objetivos do design de parede, a gente se inspira nesses elementos para cada ambiente. Então, como a gente falou aqui na live também, como esses elementos inspiram a gente. Eu até disse, né, dos frutos do mar, que pode ser um design de parede para a sua cozinha, para a sua copa, ou para alguma sala de estar ou de espera de algum lugar que seja relacionado a praia, seja um lugar mais praiano, né? Então, você pode estar usando isso também. Então, olha como tantos elementos a gente consegue realizar usando a inspiração desses elementos da natureza. E, claro, como eu sempre digo, a gente não adianta só saber das coisas e não fazer. Vamos ter esse movimento, vamos nos movimentar, não vamos ser só terra, parados. plantados na cadeira, plantados aqui, nesse momento, mas vamos ter essa fluidez, né? Tanto a fluidez da água por onde a gente passa, a gente dá de beber alguém, a gente alimenta alguém de uma forma, o ar, a gente pode, aonde a gente passar, a gente possa ter esse movimento também, essa leveza, né? De tornar aquele lugar um pouco mais leve, né? Trazer um pouco mais de pureza para aquele ar através da nossa arte, através do nosso design de parede. Então, para isso, eu quero que você se conecte com algum desses elementos que a gente falou hoje, né? Sobre água, terra, fogo e ar. Se conecte a algum desses elementos e perceba qual você tem maior afinidade e aquele que você tem um certo distanciamento. Falei, isso dele é muito comigo, não, eu deixei ele para lá. E por que que ele te repele? Isso é importante da gente também ter esse autoconhecimento. E, claro, olhar para a sua casa e ver qual é o elemento da sua, qual é o elemento desses quatro precisa estar presente mais na sua casa. De que forma? Ah, Rodrigo, eu adoro ar. Vamos dizer assim, não, né? A questão da fluidez, da leveza. Então, se você colocar mais elementos de ar, nuvem, aves, borboletas, tipo, vai ficar muito ar. Então, a gente tem que trazer você um pouquinho para a terra. Então, vamos traçar elementos que tenham mais referência à terra para trazer um pouquinho você, criatura, aqui, para baixo. Tá bom? Então, olha o equilíbrio que a gente tem que dar. A gente pega o que a gente é ou o que a gente tem, melhor dizendo, a gente tem mais de influência e a gente traz algo que nos equilibra. Então, a gente vai colocar mais ar, e sim, eu posso colocar um pouco mais de terra em cor, forma, elementos, e aí a gente traz isso para que a gente tenha esse controle, vamos dizer assim, esse equilíbrio no nosso dia a dia. Então, pegue o seu bloquinho do design de parede, paredes a cores, eu já falei, pegue o seu bloquinho, monta, se você não tem na sua casa um caderno de desenho ou não conseguiu comprar ainda, liga para a papelaria ou manda o WhatsApp e pede a papelaria para te entregar um caderninho lá de desenho ou um bloco de papel, um bloco, um bloco, um bloco de papel canção, que é mais durinho, ou de aquarela e vai desenhando, vai tendo essas inspirações e vai registrando para quando você tiver que fazer o seu design de parede, você está muito mais treinado ou até mesmo já começar o seu design de parede, criatura, tá? Pega o seu pincel, pega as tindas que você tem aí e arrisque-se e risca, risca que sua parede faça acontecer aí na sua casa, tá? Então, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por hoje a gente poder ter compartilhado esses quatro elementos que eu amo demais falar sobre eles porque eu me identifico um pouquinho com cada um, claro, tem outros que eu me identifico mais, deixei aqui algumas pistas e siga-me para mais dicas se você quer descobrir mais sobre os meus elementos e a gente vai equilibrando esses elementos de forma muito mais carinhosa com a gente e com a nossa casa, né? A nossa casa precisa de equilíbrio, a nossa casa precisa de presença viva daquilo que a gente é e daqueles que convivem com a gente, tá bom? Muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pela tua companhia, a gente se encontra sempre aqui no Paredes a Cores, eu sempre digo, aonde tem parede, tem a gente, tem o Paredes a Cores, tá bom? Muito obrigado e um beijo, fica aí e ó, eu te espero com muitas cores aqui do lado de cá, tá bom? E claro, para isso. um forte abraço, tchau!